Olá, vamos começar mais um episódio do nosso podcast Tudo Sobre. Eu tô aqui com a Ju Bacelar. Oi, Ju! Tudo bem? Oi! E aí, gente? Eu sou aberta, sócia da Ju aqui na JB Academy. E hoje, nosso episódio do Tudo Sobre é sobre a auto... Tudo sobre a autoimplicância, Ju. O que é isso? Autoimplicância, gente? É você implicar consigo mesmo? Isso! É a briga, é a famosa... Tô de mal com o espelho. E tem muita mulher de mal com o espelho. A gente já fez pesquisas, já vi estudos. É muita mulher de mal com o espelho. Tem, né, Ju? O que é essa briga com o espelho, Ju? Fala um pouquinho. É você se olhar no espelho e não curtir, tipo assim. Tem momentos que pode ser que a gente não esteja bem com o espelho. Tem pessoas que duram quase uma vida inteira, que é isso que a gente tem que cuidar. Tá? Porque, por exemplo, eu não tenho problema com o espelho. Porém, eu estou numa fase que antes da gente entrar aqui, ao vivo, eu tava falando pra Berta, que eu não consigo me olhar no espelho, porque eu tô me irritando. Por conta do tratamento que eu tô fazendo, eu tô inchada. Aí fui por essa blusa, essa blusa tá me pegando. Aí eles olharam e falaram, não, Ju, a blusa tá linda. Aí eu falei, não, gente, quero tirar. Tô me sentindo amarrada, tô horrível. Me leio no espelho, tô com cara de traquina. Ai, já tava odiando tudo. Aí a Berta falou, é bem nosso tema que a gente vai falar. É o tema de agora, Ju, você já tá bem preparada. Tô craque aqui, né? Vou sentar com vocês e chorar juntas, né? Abraçem-se. Ai, gente, vamos todos chorar juntas, porque hoje tá fogo, né? Mas assim, é um período, né, Berta? A gente, a Berta sabe, também já passou por isso. São fases. O problema é quando isso, gente, se perdura por muito tempo. E acaba virando um problema maior ainda, que a pessoa não querer nem se olhar no espelho, né, Ju? E quantas mulheres não se olham? Porque, por exemplo, na consultoria de imagem, a gente tem um exercício, principalmente nas etapas da consultoria, que a gente faz que a mulher tem que se olhar no espelho pra fazer o selfie do look, o selfie do formato do corpo. Vários momentos que ela tem que encarar. E, às vezes, eu tenho clientes que elas fogem disso. Ah, hoje eu não fiz. Ah, preciso tirar a foto? Ah, aí eu pego elas no pulo. Falei, daí nós temos que começar um novo trabalho, porque tem alguma coisa errada ali que ela não tá querendo me mandar a foto, sabe? Então, aí, eu já vejo que tem essa alta implicância com o espelho, e eu vou ter que ver como que a gente vai fazer pra resolver isso. Mas, um exercício, Berta, é isso. Ela não tira, vai aprender a tirar. Vai aprender a se olhar e vai fazer as pazes com o espelho. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. Gente, até pra contar pra vocês que existem até estudos científicos sobre isso. Você vai lembrar, Ju, os famosos peptídeos. Lembra dos peptídeos? Falamos deles ontem, né? Então, o que que acontece? Quando a gente se olha no espelho e todo dia a gente fala Ai, a minha barriguinha. Ai, a minha culote. Ai, a minha estria. Ai, a minha silulite. O que que vai acontecendo? A gente tem ligações neurológicas que se chamam, tem um negócio lá que é o tal dos peptídeos. E eles começam a realmente se multiplicar ali, né? Eles fazem essa ligação ficar mais fácil. Então, quando você começa com esses pensamentos, me corrija se eu estiver errada, Ju. Eles vão tornando isso cada vez mais forte e mais frequente. Você vai criando cada vez mais peptídeos que vão soltando esse tipo de sensação em você. Ah, então todo dia tô feia, tô errada, não tá bom isso, não tá bom aquilo, não tá bom aquele outro. Então, cientificamente comprovado, então, que os peptídeos são criados a partir desses pensamentos que liberam essa sensação ruim na gente e cada vez vai se alimentando mais disso. Só que tem os peptídeos ruins e, Ju, tem os bons. E como é que faz com os bons daí, Ju? Os bons, gente, é você olhar, ter esse autoconhecimento, essa autoaceitação, analisar a sua autoimagem, tipo, como eu me enxergo no espelho. Realmente, o que eu me enxergo no espelho também tá alinhado com o que as pessoas enxergam, porque também tem muitas pessoas que têm distorção de imagem. Então, por exemplo, assim, eu me olho no espelho e me acho enorme, me acho, assim, não me encontro no corpo que eu tenho. De repente, as pessoas estão olhando pra você, nossa, tá magra, Berta. E você, não, não tô magra, tô imensa. Gente, não, a Berta é uma pessoa normal, só que ela se enxerga desse jeito. Eu já tive várias clientes, principalmente as que passaram ou por cirurgia bariátrica, ou que engordaram, ou que emagreceram, que daí não se reconheciam no corpo que elas estavam habitando naquele momento. Então, às vezes, elas se olhavam no espelho, não se reconheciam, não se aceitavam e vinham todos esses pensamentos. Então, não adiantava ela estar magérrima, que ela ainda se encontrava achando que ela estava acima do peso. E ao contrário também, né? Então, assim, quando a gente tem essa relação com o espelho, que eu olho e falo, tá, é o momento que eu estou, eu tento também repetir todos os dias, é o momento que eu estou, vai passar o que eu posso fazer pra usar ao meu favor, né? Quais são as peças que vão me ajudar a me sentir melhor, uma maquiagem ou um cabelo diferente, pra que eu não reproduza esses peptídeos negativos e sim os peptídeos positivos. Ah, tá bom, eu tô com volume na barriga, mas veja, eu posso fazer uma maquiagem, passar um batom bonito, arrumar meu cabelo, que isso vai me fazer sentir melhor. Então, trazer esses peptídeos aí, então eu acredito que essa autoaceitação e esse exercício de todos os dias, se olhar e repetir, às vezes parece meio, ai, vou ficar no espelho, né? Olha que água elevada, né? Ai, eu sou linda, né? Ai, que linda! Mas não, devia só ficar olhando o que tá ruim, que nem, ai, a barriga tá imensa. Eu vou olhar, nossa, hoje meu cabelo tá brilhoso, né? Nossa, adorei, fiz uma maquiagem aqui, nossa, adorei. Nossa, que linda essa cor que você tá, né, Berta? Ficou ótima, né? Minha consultora que escolheu pra mim. Então é isso, gente, praticar esse exercício. É isso aí, Ju, a gente tem que todo dia daí, em vez de cultivar os peptídeos do mal, os do bem, né? Fazendo esses elogios, né? Todo dia, aí vai aumentando esses peptídeos e vai melhorando, né? Essa questão desse nosso olhar, desenvolver esse olhar amoroso mesmo por nós mesmas, né? E a gente tem também aquela questão que você sempre fala, que é a questão de não se aceitar, mas sim se assumir, né? Como que funciona isso, Ju? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Ah, vou dar um exemplo, porque eu... Não, é que às vezes de avaliar outras pessoas, melhor falar de mim, né, Berta? Porque, o que adianta? Então, por exemplo, eu acho meu seio enorme, né? Às vezes que as pessoas olham e acham normal, mas eu... Ah, não gosto do seio. Tá, se eu não tenho o que fazer, adianta eu ficar me escondendo? Por exemplo, então o que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho um seio que pra mim é grande, mas eu assumo ele. Então não é uma coisa que vocês vão ver, ah, eu escondendo, me sentindo mal. Então, assim, eu sou desse jeito. Claro que pensando bem, eu sei, dá pra mudar, né, gente? Porque tem coisas, assim, que não dá pra gente mudar, mas eu tenho que assumir. Eu tenho um olho caidinho. Se eu não quero fazer a cirurgia plástica pra tirar o gordinho aqui do olho, eu tenho que assumir ele. Então eu venho com alternativas pra amenizar, mas eu assumo. Não tem muito o que fazer. Porque, assim, né, veio muito também essa questão do, ah, aceitação, você tem que se aceitar. Eu acho que a gente conversou bastante já sobre isso, que às vezes essa questão de liberar o corpo da mulher, tirar as padronizações, é tudo muito válido, muito legal. Mas aí também acabou colocando uma culpa ao contrário, que é a da aceitação. Ah, não, você tem que se aceitar. E é difícil, às vezes. Não, eu não me aceito. Tem coisas que a gente não vai aceitar, que a gente não vai um dia resolver e falar, ai, não. Ai, minha barriga eu acho linda, adoro minha barriga. Só se depois, né, se eu fizer uma dieta, se eu der uma malhadinha, quem sabe. Mas, do nada, eu passar a gostar da minha barriga, não vai ser assim. Eu não vou conseguir aceitar. E aí, agora, com esse novo movimento, às vezes a gente se sente mal porque a gente não se aceita. Que tá ok, é legal, mas não consegue se aceitar. Então, é isso que a Ju falou, né, de se assumir. Tá bom. Gente, beleza. Não gosto da minha barriga. Não tô gostando do jeito que ela tá. O que que eu vou fazer? Vou usar artifícios pra não destacar ela e vou destacar o que eu gosto, então, né? Vamos trabalhar onde eu gosto, mas assumir isso, que nem a Ju falou, acho perfeito, sabe? Porque, às vezes, a falta de padronização também tá impondo que a mulher se ame do jeito que ela é. E, às vezes, não é o que acontece, né, Ju? A gente tá nessa exposição, Berta. Não adianta a gente falar, por exemplo, vamos pensar. Eu até acho que aceito mais fácil. Mas, assim, você relutou pra fazer procedimento estético e tal. E hoje, cara, você tem que fazer, é que nem a Berta fala, vou lá, pode fazer o que você quiser aí. Eu quero arrumar meu rosto. Pronto. E tá tudo, gente. Então, não adianta a gente falar que a gente não liga pra isso. Ai, não. Nunca fiz nada. Não adianta. A mesma coisa, né? Então, é. É muito complicado isso, né, gente? Mas, é, eu acho que a gente tem que trazer leveza, sabe? Leveza, isso, Berta. Porque parece que os extremos também são... É, muito, né? Ou é um padrão, ou é a liberdade e o amor próprio tem que estar acima de tudo. Então, assim, eu acho que tem que ter esse equilíbrio de você decidir o que você quer, o que você não quer pro seu corpo, o que você gosta, o que você não gosta do seu corpo. E tá tudo certo. Eu acho que, na verdade, hoje a gente tem que lutar pelo que é normal, né? Porque é isso que é o normal das pessoas, não é nem lá, nem cá. É isso que você falou. Essa coisa de extremos não funciona mesmo. Então, trazer essa leveza pra mulher, né, Ju? Vamos lá. Vamos, né? A nossa máxima potência. Equilíbrio e harmonia. Tudo pra elevar a máxima potência através da sua imagem. Exatamente. E você tem alguma dica, alguma sugestão de por onde começar isso, Ju? Ah, é tudo parte da... Eu vejo assim, é sempre a mensagem primordial, né, Berta? É pra você olhar pra dentro e pensar. Que mensagem eu quero passar pro mundo? Se eu quero passar uma mensagem de uma mulher cuidadosa, poderosa, eu vou ter que gostar de mim. Eu vou ter que buscar recursos pra eu trazer essa imagem poderosa. Porque não adianta assim, não, eu quero amar todo mundo e eu não consigo amar nem a mim mesma. E aí eu não aceito que eu tenho que fazer um esforço pra me cuidar. Olhar o lado positivo, ao invés de você olhar a barriga, que, ah, estou com um pneuzinho, olhar o que você tem de melhor. Ah, meu cabelo tá brilhoso, tá lindo, né? Ah, eu gosto do meu colo, gosto dos meus braços, das minhas pernas. Então, é realçar os pontos positivos de vez ficar ali, só olhando ruim no espelho e xingando e não querendo se arrumar por conta da barriga. Esperando, ah, não vou pôr roupa bonita por causa da barriga, porque eu me olho no espelho e brigo com o espelho. É. E, Ju, quais são as vantagens depois que você descobre, depois que você consegue desenvolver isso? Todas, né? Vai viver na máxima potência da sua imagem. Ninguém te tira pra boba, porque a pessoa às vezes vem, né? Tem as pessoas, ai, criticam você. Não! Eu sei que eu sou, eu sei a mensagem que eu quero passar. Eu tô me sentindo bem, porque se pra ela eu estou acima do peso ou não está de acordo, é a opinião dela. Então, eu sei a mensagem que eu quero passar. Se eu assumir o que eu assumi de verdade, né? O corpo que eu tenho, tô vivendo dentro dele ali, na minha melhor versão, isso ai não vai te tirar, né? Do prume em nenhum momento. Com certeza vão abrir várias portas pra você, porque a mulher que tá com autoestima elevada, que tem, sabe o que quer, gente? Ninguém segura. É aquilo que a gente fala, é vivendo na máxima potência através da sua imagem. Então, assim, ó, só vantagens. Só vantagens mesmo, meninas. Acho que vale a pena tentar, né, Ju? Não é um trabalho rápido nem fácil, mas é uma coisa possível, né? A gente vive isso todos os dias, como as judícias são altos e baixos, né? Mas é, vamos ter leveza, vamos nos permitir, né? Se elogiar, se tratar com amorosidade, pra gente viver nessa máxima potência aí e oferecer pro mundo o que a gente tem de melhor, né? Mostrar pro mundo, né? Porque a gente reflete daí, né? O que a gente tem por dentro, a gente consegue passar pra fora também. Só a imagem é um reflexo da sua prosperidade. Você decide. Exatamente, muito legal. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Foi muito gostoso esse papo. Até o próximo podcast. Um beijo! Beijão!